A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas apresentou um balanço sobre as principais intervenções realizadas nesses primeiros cinco meses de governo. Até agora, foram mais de 81 mil metros quadrados de recapeamento, 11 mil e 200 metros de reparo asfáltico. Nessa semana estão sendo executadas obras de recapeamento na região do Jardim Cândida, nas ruas Pedro Férez, Sebastião Afonso e Oswaldo Delolo, num total de 7.560 metros quadrados. A região leste foi a que recebeu o maior número de intervenções, principalmente recapeamento asfáltico. Outras ações também foram realizadas, como troca de lâmpadas, reatores e globos na Praça Barão, além de um levantamento dos postes que apresentam problemas estruturais. Reformas no cemitério municipal, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, na capela, cruzeiro e portal de entrada. Além da instalação de bebedouros, reparos na rede elétrica e pintura das dependências do velório. Limpeza e desobstrução das galerias pluviais, além das obras do parque, como a nova ponte da Avenida Dona Renata e de macro-drenagem. Todas as regiões da cidade já receberam algum tipo de intervenção, que continuam de acordo com o cronograma definido pela Prefeitura, através de levantamentos feitos pela Secretaria e reclamações de munícipes.